Nós estamos chamados só para Deus estar aí, então eu não sei como está a tua vida por aí, mas eu quero dizer nessa noite que Deus te chamou para ser mais que vencedor. Aleluia! Deus te chamou para ser mais que vencedor. Não importa a situação, o teu problema, a tua dificuldade, o Senhor Jesus te chamou, querido, para ser vitórioso! Eu sei que a tua vida é por aí, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer ver, chuvas de bênção. Hoje ele tem medo para você, se você crer, não é? Você tem que lutar, que a vitória chegará, pois Jesus é quem te quer ver. Então levante, porque Jesus contigo é, e deles você pode tudo. Só quem acredita, vai! Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é um giro pra viver, por isso é vencedor, vencedor. Não diz que a vitória nunca vem, porque a vitória é pra você, Deus tem que ir. Se o que a vida é tua, sei de estar, Deus abre o caminho deste mar. Quem quer essa palavra não, glória a Deus aí, querido, vai! E você vai passar, e você vai passar, e você vai passar, e você vai ver. Vai, glória a Deus! O mar vai se fechar, e você vai passar, e você vai passar. E cantar, e cantar, e cantar, e cantar, e cantar, e cantar, e cantar. Você vai cantar, o mar vai se fechar, e exterminar os inimigos de Deus. Isso é a palavra de Deus que a tua vida hoje, creia nisso. Viva a palavra de Deus. Você tem que lutar, para acreditar, que a vitória chegará, pois Jesus é quem te quer. É o teu escudo, é o teu escudo, é o teu escudo, é o teu escudo. Então, levante-nos a tua fé, porque Jesus contigo é, e nEle você pode tudo. Só quem lê vai? Porque se minha vida acabou, já lembra que você é o Senhor. O teu é o teu escudo, é o teu escudo, é o teu escudo. O meu escudo vai vencer, ou vencer. O meu escudo vai vencer, ou vencer. O meu escudo vai vencer, ou vencer. Qualquer vitória é pra você, é o seu escudo. Se o mar da vida em sua frente está. Eu abri o caminho, deixe ir lá. E o que é que ele faz? Só por te amar, chega com a humanidade, vai. E você vai passar. E cantar de lá, só o Senhor é Deus. Agora, o mar vai se fechar. E exterminar, o que é que ele faz? E você vai passar. E cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar. E exterminar, os inimigos têm. Só quem creme é lá, só o Senhor é Deus. Não pense que a vida acabou. Não pense que você é vencedor. Você não é um tiro, não vai perder. Se eu penso é vencer, vou vencer. Na vida que a vitória nunca vem. Se eu penso é vencer. Se eu penso é vencer. Se eu penso é vencer. Eu abri o caminho, deixe ir lá. Eu abri o caminho, deixe ir lá. Só quem crê agora em cima do nome dele Aleluia Você crê aqui em cima do nome dele